Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa de como preparar, olha, um remédio caseiro, um veneno no caso, né, gente? Mas é caseiro, inofensivo, claro, né, pra gente, pra criança, mas que afasta de uma vez por todas as baratas aí da sua casa, gente. Olha só, é muito fácil de fazer, são apenas três ingredientes, só misturar, simples demais, barato, porque você vai fazer uma vez só e eu tenho certeza que você vai usar porque é uma dica infalível. Então, já dá like, porque a dica é top! Então, gente, pra fazer essa dica super fácil, nós vamos precisar de sal de cozinha, bicarbonato de sódio e também farinha de trigo. Então, somente esses produtos que todo mundo, né, tem em casa. E também vamos precisar, olha, de um potinho pra fazer a misturinha e algumas tampinhas, olha só, pode ser tampinha de suco, tampinha de leite, de amaciante de roupas, olha só, eu tenho várias aqui porque eu faço reciclagem e também porque eu uso aqui na minha casa pra fazer essa dica. Então, gente, é somente isso, lembrando que é uma misturinha inofensiva, caso você tenha criança, tenha pet, você pode espalhar ela aí em lugares estratégicos, na cozinha, na área de serviço, no banheiro. Pode colocar também nos armários, então assim, aonde você achar que pode, né, passar a barata, você coloca essa misturinha, gente, que olha, nunca mais você vai ver barata na sua casa. Eu garanto, porque aqui em casa é infalível, tá? Então, vamos preparar aqui a misturinha. Seguindo, lógico, as medidas certinhas, tá? Então, vamos colocar aqui o primeiro produto, gente, nós vamos colocar aqui, ó, uma colher de sopa de farinha de trigo, não precisa ser muito cheio, mas caso você vai fazer depois uma quantidade maior, é só usar as mesmas medidas e depois ir duplicando, né, gente? Pra quanto você precisar, você já faz novamente. Então, aqui é uma colher de sopa de farinha de trigo. Se alguém me perguntar se pode ser farinha de trigo com fermento, eu não sei te dizer, porque eu sempre uso a farinha tradicional, mas eu acredito que não vai fazer nenhuma diferença, né? Então, pode ser com fermento, porque, inclusive, o bicarbonato, né, gente, todo mundo sabe que é uma espécie também de fermento, tá? Então, acredito, sim, que você pode usar a farinha com fermento. Então, olha, eu vou colocar aqui uma colher de sopa da farinha de trigo e agora nós vamos colocar aqui o bicarbonato de sódio. No caso, gente, é uma colher de café. Como eu não tenho, eu vou usar essa colher de chá e vou colocar mais ou menos a metade. Olha, rasinho, como se fosse uma colher de café, tá? Então, bicarbonato e o último produto é a mesma coisa, também seria uma colherinha de café. Então, um pouquinho aqui do sal de cozinha. E agora, olha só que fácil. É só você misturar muito bem. E agora, gente, você vai pegar aqui cada tampinha, né, que você tiver aí na sua casa e colocar essa misturinha aqui que vai servir de iscas, né, pra afastar aí as baratas da sua casa, tá? Então, vou colocar um pouquinho aqui em cada tampinha. Olha, gente, coloquei nas nove tampinhas. Eu coloquei uma quantidade grande pra poder mostrar aqui pra vocês e pra aparecer no vídeo, mas vocês podem colocar uma quantidade menor. E aí, alguém pode perguntar também de quanto em quanto tempo você deve trocar essa misturinha. Gente, não precisa trocar. A não ser, é claro, né, que vá molhar, alguém derrube, aconteça alguma coisa. Mas você não precisa trocar. Então, além de tudo, é econômica, né? Então, você vai usar uma vez só esses produtos e pronto. Então, façam aí a quantidade que vocês quiserem. Espalhem pela casa toda, armário, como eu falei, vocês vão ver a diferença. Não vai aparecer barata de jeito nenhum. Eu garanto pra vocês, porque essa dica eu já uso e ela é infalível, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica muito fácil. Comentem bastante, se inscrevam no canal. Um beijo pra todo mundo e até a próxima dica! Um beijo pra todo mundo e até a próxima dica!